Numa sua sexta-feira eu resolvi dar a xereca Já fui salando no WM em abessa Ele excitado começou a se envolver Eu fiquei doida, achei que ia fuder Mas chegou lá, eu ainda fui fumar maconha Fiquei doidona com a erva sem vergonha No dia seguinte eu não entendi o que aconteceu Fiquei sabendo que a tropa me comeu Eles me olharam achando que eu tava assustada Que nada, que nada Eu fumei de novo só pra arranha perucada Que nada, que nada Eu fumei de novo só pra arranha perucada Que nada, que nada Eu fumei de novo só pra arranha perucada O DJ WM que vai me dar perucada Que nada Que nada Eu fumei de novo só pra arranha perucada Que nada Que nada Eu fumei de novo só pra arranha perucada Numa sua sexta-feira eu resolvi dar a xereca Já fui salando no WM em abessa Ele excitado começou a se envolver Eu fiquei doida, achei que ia fuder Mas chego lá ainda sem fumar maconha Fiquei doida com a erva sem vergonha No dia seguinte eu não entendi o que aconteceu Fiquei sabendo que a tropa me comeu Eles me olharam achando que eu tava assustada Que nada, que nada Eu fumei de novo só pra arranha perucada Que nada, que nada Eu fumei de novo só pra arranha perucada Que nada Que nada Que nada Eu fumei de novo só pra arranha perucada O DJ WM que vai me dar perucada Que nada Que nada Eu fumei de novo só pra ganha pirocada Quem nada, quem nada Eu fumei de novo só pra ganha pirocada